Eu já vou deixar um like aí, já fiz 4k jogos e os cara tá longe lá em baixo Se tiver alto é a balinha, 4k jogos, já vou deixar um like É um carro, 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 esse cara não fala nada Já tô indo lá no balcão, e apareceu um jovem, esse cara tá doidão 50, tu? Tu fez 50 Mentira, deixa eu ver É, tu fez 50 aqui mesmo, até parece Só pode ter 20 Se tiver 200, deixa eu morrer Isso é burro Mentira Sai o cara lá da frente, pessoal Peraí que eu tô chorando Tô indo aí, o seu ar roubado, hein Vou matar todo mundo aí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, o que que tá fazendo, véi? Ai, ai Ai, valeu Ai, valeu, papai me aqui, obrigado Cadê os cara? Ô, você não vai se perder com o papai de todo mundo Graças aqui ó o 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